O prefeito de São Gonçalo, Caldefinho, há invasão do mar também na Taíba, é isso? Exatamente, estamos lá no mar, fizemos um projeto, estamos em um ministério, em uma audiência hoje às 15h30, para apresentarmos o projeto e discutir com o ministro as possíveis ajudas, convênios, para que a gente possa diminuir esse problema que está afetando a praia lá na Taíba. Está ameaçando já condomínio, caso esse? Já teve momentos de destruição de casas, a área onde os pescadores deixavam também suas jangadas, já não existe mais, atingindo também pousadas e hotéis, nós temos que encontrar uma solução para que a gente revitalize a praia da Taíba. Quebra-mar é a solução ou não? É, um quebra-mar e um enroncamento. E quanto seria o projeto? Sete milhões de reais.